Os comunistas falaram que nós estamos banalizando a bandeira do Brasil E o Lulu vai enlouquecer quando assistir esse vídeo aqui Parece que o Brasil está mudando alguns conceitos e o brasileiro está valorizando a sua paga Que legal, Deus abençoe nosso Brasil É que um estabelecimento de um posto está vendendo a bandeira do Brasil por um preço de custo E ninguém acreditaria, todo mundo está correndo lá para comprar A sua paga, que legal, Deus abençoe nosso Brasil A sua paga, que legal, Deus abençoe nosso Brasil